Obrigado. Você quer outro prego, senhor? Cabra! Vocês dois são engraçados. Vamos nos esconder aqui. Agora baixou totalmente o nível. Você tem que se controlar, beleza? E eu sei que você adora beber. Eu vou ficar tranquila. Obrigado. Você quer outro prego, senhor? Cabra! Vocês dois são engraçados. Vamos nos esconder aqui. Agora baixou totalmente o nível. Você tem que se controlar, beleza? E eu sei que você adora beber. Ah, eu vou ficar tranquila.